Olá pessoal hoje nossa receita é sufrer de legumes espero que vocês gostem ative o sininho se inscreva no nosso canal e não esqueça de um like hoje nossa receita é bastante simples cenoura cortada chuchu brócolis azeitona cebolinha e repolho eu vou dar o segundo passo agora para vocês aqui tem um ovo eu vou bater ele depois eu vou acrescentar duas colheres de creme de leite leite e um mussarela também vou colocar uma colher e vou bater tudo e vocês vai ver quando eu misturar isso com a verdura e depois botar no forno agora vou acrescentar duas colheres de creme de leite e duas colheres de mussarela ralada e vou tornar a bater isso tudo é uma colherzinha bem rasa de fermento e vou tornar a bater e depois misturar isso tudo com a verdura e colocar no forno eu só vou colocar nessa quantidade que eu bati duas colheres só de verdura essa receita é só para uma pessoa você vai ver como é que ela vai ficar depois que eu tirar do forno fica uma delícia e bastante saudável agora eu vou acrescentar um pouco de queijo parmesão agora que eu terminei vou levar ao forno por 20 minutos e vou mostrar como é que fica essa recita e não esqueça se vocês gostaram de um like ative o sininho e pode fazer os comentários que vocês quiserem Obrigado